Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E em alguns vídeos como esse eu vou estar separando Digimons por tipo. Então a gente tem tipos de Digimon que faz parte do que eles são. E muitas vezes isso acaba influenciando, por exemplo, em suas habilidades, na personalidade deles e por aí vai. Então dessa vez a gente vai estar conhecendo os Digimons Dragão do Mal, o Evil Dragon em inglês. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. Bora começar então pelo Dark Lizardmon. E já lembrando mais uma vez, galera, todos os Digimons dessa lista são do tipo Dragão do Mal ou Evil Dragon. Esse é um Lizardmon que pega fogo das trevas, basicamente. A gente sabe que existe o Fleury Lizardmon, que é o de fogo. E existe o Dark Lizardmon, que pega fogo, porém são chamas das trevas. Inclusive, o Dark Lizardmon muitas vezes também pode ser uma transformação para o próprio Fleury Lizardmon, que evolui para um Digimon do atributo vírus, graças a ele ter mudado de personalidade ou algo do tipo. Então sim, ele é um Digimon mais do mal, normalmente, que usa essas chamas das trevas que aparentemente queimam de maneira silenciosa. Você não escuta as brasas do corpo dele queimarem, diferente do Fleury Lizardmon. Então ele continua sendo um Digimon dragão, porém o corpo todo dele está coberto por chamas. Ele tem ataques de chamas das trevas e por aí vai. E é um Digimon bem sério, bem silencioso e tudo mais. E um ponto muito importante, galera. O Fleury Lizardmon é dito que o corpo dele queima, queima, queima até que ele desaparece ou algo do tipo. Provavelmente o Dark Lizardmon funciona de maneira parecida. Então bem interessante aí. E o próximo Digimon do tipo dragão do mal é o Devidramon. Acho que muitas pessoas se lembram do Devidramon aparecendo, por exemplo, em Digimon Tamers. Ele é um dragão das trevas, do atributo vírus, né? Um Digimon do tipo dragão do mal, do nível Champion. Ele é o tipo do Digimon dragão que não tem muito controle sobre si mesmo, né? Ele se foca principalmente em destruir todas as coisas que ele vê pela frente. É o tipo do Digimon que aparece aos montes na área escura do mundo digital, né? No inferno do mundo digital. Inclusive ele meio que trabalha pra vários outros Digimons das trevas que existem nesses lugares, né? Então às vezes ele é invocado, né? Ele surge pra trabalhar pra esses Digimons. E nem precisa ser um Digimon muito mais forte do que ele. Apenas sendo Digimons das trevas que consigam usar suas habilidades das trevas, muitas vezes o Devidramon tá trabalhando pra eles. Então ele é um dragão super poderoso que usa, por exemplo, suas garras vermelhas super poderosas pra destruir seus oponentes. Usa poderes das trevas. É um Digimon bem agressivo e violento e tudo mais. Porém é do tipo que trabalha pra outros Digimons, né? Você encontra muitos Digimons das trevas assim, inclusive dragões. Então bem interessante. Então nós temos o Megidramon. Megidramon, né? Acho que todo mundo conhece a evolução das trevas do Gilmão que apareceu inclusive em Digimon Tamers. Ele é o resultado de toda aquela energia do perigo digital que existe dentro do Kemon, do Gilmão e tudo mais. Saindo completamente fora do controle. Então essa energia realmente aparece. Surge como um Digimon que é realmente um perigo digital, né? O mundo digital considera o Megidramon um problema. Por isso mesmo que essa energia tava meio que selada dentro do Digimon original. E quando essa energia se liberta, por alguma razão, ele vira um dragão aterrorizante. Do tipo Dragão do Mal. Dessa vez, um Digimon do nível Mega, muito, incrivelmente poderoso. O tipo do dragão que inclusive faz parte do grupo dos quatro grandes dragões. E daí você pensa assim, nossa, como que um dragão do mal, das trevas, faz parte de um grupo de quatro grandes dragões? Porque eles representam literalmente todos os dragões do mundo digital. Provavelmente eles trabalham juntos com um objetivo parecido, algo assim. Mas o Megidramon provavelmente é o mais difícil de se lidar de todos eles, sem dúvida alguma. Além disso, eu acho que muitas pessoas sabem disso. Mas o Caos do Kemon, uma variação das trevas do Kemon e o Megidramon, é dito que ambos são exatamente o mesmo Digimon. Porém depende do oponente. Às vezes o oponente vê o dragão das trevas, que é o Megidramon. E às vezes o oponente vê o Cavaleiro das Trevas, que é o Caos do Kemon. Bem interessante, né? Então eles meio que são o mesmo Digimon ao mesmo tempo, porém eles aparecem com formas diferentes, dependendo de quem estiver vendo ele ou vendo esse oponente para uma batalha e por aí vai. Então, além disso, é dito que o Megidramon tem o corpo totalmente feito de crome digizóide, o que quer dizer que provavelmente ele é um dos Digimons mais resistentes que existem também. Então, super forte, super resistente, um dragão do mal. Mas ainda continuamos. E se um Megidramon conseguir um anticorpo X, ele vira, obviamente, um Megidramon X. Não é porque ele é um dragão das trevas, um dragão do mal, incrivelmente poderoso, e que quer destruir tudo e é uma energia super maligna para o mundo digital, que ele não vai virar um Digimon X e ficar mais forte ainda. Qualquer Digimon pode virar X, obviamente. O Megidramon X é dito ser o tipo do Digimon que quer ver o mundo inteiro pegando fogo. Para ele, se tudo se destruir, cada vez melhor. Ele é o tipo do Digimon que só se interessa na destruição e em todos os Digimons desaparecendo. Basicamente é isso. Tudo o que o Megidramon já fazia ficou ainda mais poderoso no Megidramon X. Inclusive, normalmente, a personalidade do Digimon fica ainda mais forte. Tudo o que o Digimon representa fica ainda mais aparente. Então, se ele já era um dragão do mal, agora ele é um dragão mais do mal ainda. Muito mais poderoso também. O tipo do Digimon que destrói tudo, como eu já mencionei para vocês. Mas, ainda continuando. E o mais recente dragão do mal é o Regulusmon. Aquele que é um dos níveis perfeitos para o Gamamon, que foi o protagonista de Digimon Ghost Game. É bem interessante que ele sendo um dragão do mal, que é reconhecido como um Digimon extremamente poderoso, ainda está no nível perfeito, o que quer dizer que ele pode ainda evoluir para o nível Mega e virar um Digimon ainda mais forte e mais do mal. E ele já tem o tipo dragão do mal, então imaginei só. Obviamente, ele tem o atributo vírus também, como todos os outros daqui. E ele tem, mais uma vez, o nível perfeito. Esse Digimon, galera, como eu acabei de mencionar para vocês, ele tem muita força. Quando você vê as linhas evolutivas do Gamamon, principalmente aquelas que vão para o lado das Trevas, elas são absurdamente fortes, muito mais fortes do que o normal para o nível onde eles estão. Então, o Regulusmon estar no nível perfeito significa que ele já consegue lutar e derrotar muitos Digimons do nível Mega. Inclusive, quando a gente vai na descrição dele, é dito que a energia do corpo dele é muito parecida com aquela que é encontrada no Megidramon, que a gente acabou de ver aqui, que é um dos dragões mais poderosos que existem das Trevas, um dragão do mal também. Então, é interessante até que tem essa conexão entre dois Digimons que tem o tipo dragão do mal. Mas ele ter essa energia parecida com o Megidramon, quer dizer que ele ou está muito próximo, ou ele já meio que pode ser considerado um perigo digital também, bem tranquilamente assim. Então, além de ele ser absurdamente forte no nível perfeito, é dito na descrição dele que sai do corpo dele como um tipo de energia, um tipo de substância chamada GRB. Esse GRB que se traduz para Gulus Realm Burst, é uma sigla basicamente para isso. É um tipo de energia que corrompe os Digimons e corrompe o mundo digital. Então, as coisas vão ficando das Trevas e os Digimons ficam completamente fora do controle se eles entrarem em contato com essa energia que vem desses Digimons. Então, não só eles são muito fortes, mas eles se espalham como se eles mesmos fossem um tipo de vírus ou algo do tipo que transforma o mundo digital de uma maneira das Trevas, digamos assim. Então, a única coisa que aparentemente consegue lutar contra isso são os Digimons que têm o Black Digitron. Para quem não sabe, o Black Digitron é um tipo de substância que transforma certos Digimons em Black. Então, você tem, por exemplo, o Black Galgomon ou o Black Galgamon e por aí vai. Esses Digimons normalmente resistem a esse GRB por alguma razão. Então, bem interessante aí. E, como eu disse, Digimon é absurdamente forte e ainda pode evoluir para ficar mais forte ainda. Então, galera, esses são todos os Digimons que têm o tipo Dragão do Mal até agora em Digimon. E é bem interessante estar separando os Digimons por tipo. Os Digimons têm muitos tipos diferentes, alguns bem únicos, mas alguns tipos são encontrados em vários Digimons. E dá para você formar certos grupos, como esse que vocês acabaram de ver. É bem interessante que existe essa conexão entre esses Digimons. Todos eles têm o tipo Dragão do Mal. E isso, obviamente, influencia os Digimons assim como atributo. Ele ter o tipo Dragão do Mal muitas vezes vai fazer com que ele seja mais furioso ou tenha poderes de maneiras diferentes. O que é bem interessante. Mas eu quero saber, então, o que vocês acharam desse vídeo, de todos esses Digimons. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, foi o Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.